A CIDADE NO BRASIL 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 Aqueles que não conheciam o Messias eram todos capazes de se opor a Jesus, ou de rejeitar a Jesus, de difamá-lo. As pessoas que não entendem Jesus são todas capazes de negá-lo e de injuriá-lo. Ademais, são capazes de ver a volta de Jesus como o engano de Satanás. E mais pessoas irão condenar Jesus ter voltado à carne. Isso tudo não lhes deixa assustados? O que vocês enfrentam será blasfêmia contra o Espírito Santo, a ruína das palavras do Espírito Santo às igrejas, e o desdém de tudo isso é expresso por Jesus. O que vocês podem ganhar de Jesus se estão tão atordoados? Como vocês podem entender a obra de Jesus quando Ele voltar em carne sobre uma nuvem branca, se vocês se recusam obstinadamente a perceber seus erros? Digo-lhes isto, as pessoas que não aceitam a verdade, mas aguardam cegamente a vinda de Jesus sobre nuvens brancas, certamente blasfemam contra o Espírito Santo, e elas são a raça que será destruída. Vocês simplesmente desejam a graça de Jesus e simplesmente desejam desfrutar o ditoso reino dos céus. Mas vocês nunca obedeceram as palavras proferidas por Jesus, e nunca receberam a verdade expressa por Jesus quando Ele voltar em carne. O que vocês entregarão em troca pelo fato de Jesus voltar sobre uma nuvem branca? É a sinceridade na qual vocês repetidamente cometem pecados e depois os confessam uma vez após outra? O que vocês oferecerão em sacrifício a Jesus que volta sobre uma nuvem branca? Seriam os anos de trabalho pelos quais vocês se exaltam? O que vocês irão entregar para fazer o Jesus regressado confiar em vocês? Seria essa natureza arrogante de vocês que não obedece a nenhuma verdade? O que vocês irão entregar para fazer o Jesus noite? O que vocêsAN seja o Espírito Santo�?